Olá, Elzas e Valentinas! Como estamos? Pois bem, estou aqui para comentar um casal um tanto quanto polêmico que já apareceu aqui no canal várias vezes. Eles apareceram na lista de 100 pessoas mais influentes pela revista Times. Lista essa que foi criada em 1999 justamente para divulgar as pessoas mais influentes, segundo eles. E aí, as fotos que Harry e Meghan tiraram para essa revista? Ei, ei! Eu quis trazer para o canal porque, assim, é no mínimo estranho. É a direção de fotografia, é os problemas mal resolvidos que o Harry tem com a mãe dele e joga para cima da Meghan. Tudo isso ficou evidente nessa foto. Como que uma foto pode render tanto assunto? É o que você vai ver aqui comigo. Breno Moreno, seu sommelier de tretas gringas de Tutupão. Que sou o arroba Breno Moreno no Instagram, no TikTok e no Twitter. Tutupão? Pois bem. Essas nomeações vêm das pessoas que apareceram na lista do ano anterior indicando as pessoas para o próximo ano. Deu para entender? Por exemplo, a Malu, minha gata, ela apareceu no ano anterior. Aí ela fala, eu vou indicar o Breno. E é assim que funciona. Mas a escolha dessas pessoas é feita pelos editores e quem escreve também a revista. E apenas uma pessoa dessa lista é escolhida pelo público. O respeito que eu tenho por essa lista se resume a um motivo. Tem um baile de gala. E aí é um jeito da gente ver as celebridades, né? Vestindo umas roupas chiques. As celebridades que a gente gosta aparecendo no tapete da Times. Time. A revista é Time. Aí eu vou dar aqui uma lista rápida só para te contextualizar assim do que está acontecendo nessa revista. São seis categorias. Tem a categoria de ícone, a de pioneiros, a de titãs, a de artistas, líderes e inovadores. Pessoas que estão nessa lista que tem certa relevância nos assuntos aqui do canal são, por exemplo, a Naomi Osaka, que eu falei lá no vídeo do Met Gala. Tem a Dolly Parton, a Shonda Rhimes, escritora de séries eternas. Tem o Tim Cook, o CEO da Apple. Tem o Lil Nas X, o Joe Biden, Donald Trump, Elon Musk, que separou da Grimes, né menina? Ai, eu nunca entendi essa relação, mas eu gostava, sabia? Não queria que eles tivessem separado, não. Agora que eles tiveram o Xa 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 Xa, o neném deles. Aí também tem a Willow Smith, a mãe dela, a Jada Pinkett Smith. Gostou que eu falei Willow Smith e Jada Pinkett Smith? E a avó delas, que tem Red Table Talk. Uma coisa que eu não gosto tanto dessa lista é que assim, nem todo mundo que aparece ganha uma capa na revista Time. Por exemplo, Britney Spears. Ela apareceu na sessão de ícone. Ela foi indicada por ninguém menos que Paris Hilton. E aí, ela não recebeu uma capa. Ei, Time, cadê a capa da menina Britney? Agora que ela está livre. Tudo bem que eu entendo que talvez assim, não teve capa com ela, porque não deu pra tirar foto com ela, né? Que ela não estava livre naquele momento. Mas o importante é que a Britney apareceu na sessão de ícone. Vamos ver algumas capas, porque tem umas capas muito interessantes. Outras capas, Harry e Meghan. E? Billie Eilish. A cantora mulher. Ela foi nomeada pela Megan Thee Stallion. Eu gostei da capa dela. Dá uma vibes mais verão, né? Eu gostei das cores que se repetem em todas as capas aqui, ó. Tem a da Billie Eilish, que é esse cabelinho louro. Uma blusa vermelha, um escorrentão dourado. Um fundo amarelo. Tropical. Ela está parecendo um personagem da Marvel. Tem uma menina Tabata. Quem assistiu X-Men Revolution? Que ela soltava umas bolinhas aqui e explodia. Está parecendo ela? Tem também a Simone Biles, que é medalhista ginasta olímpica. Ela foi indicada pela Serena Williams. A foto dela eu gostei também. Talvez pra ela ser atleta, mostre o corpo, né? A Billie Eilish mostrou a garganta. Porque ela é cantora. Aí a Simone Biles foi muito influente esse ano. Por causa das Olimpíadas, né? Por toda a discussão que ela abriu sobre saúde mental. Não é mesmo? Muito importante. Teve também a Kate Park Hong. Ela, que é poetisa, escritora e professora. Foi indicada pelo Ali Wong. Coloquei essas pessoas aqui pra você ver assim. A chiqueza da capa delas, né? A capa da Kate, pra mim, é uma das preferidas, tá? Porque eu gostei do look, da flor. A composição, né? Teve também a Kate Winslet, que é a atriz. Atriz fazendo um mistério, um personagem. Tá sentindo? Eu tô interpretando as capas. Ela foi indicada pelo Kenneth Branagh. Conheço? Não. Mas é um ator britânico. Teve também a Ingozi Okondiwella. Que é economista e atual diretora da OMC. Organização Mundial do Comércio. Nomeada por Harry e Meghan. A capa dela tá diferente daquele esquema das anteriores. Assim como a capa da Kate Winslet. A capa da Kate Winslet tá mais uma Vogue, né? Já a capa da Ingozi, eu senti o respeito. Amei as cores sobre o fundo vermelho. São cores contrastantes, né? Deu fecho, viu Ingozi. Mas assim, quem indicou a Ingozi foi o casal Harry e Meghan. Eles apareceram na lista anterior e estão na lista desse ano? Quem indicou eles foi o chefe José Andrés. Gente, que capa é essa? Ô Harry e Meghan, o que que tá acontecendo aqui? Eu nem vou debater o fato de que esse casal que assim, preza pela privacidade, em muitas aspas. Eles que saíram do cargo de membro sênior da família real, buscando privacidade. Não devia tá caçando capa de revista. Devia tá ó, na calada. Mas vocês são biscoiteiros. E aí, eu queria analisar com você, what is this capa? Eu tô dando esse jeito assim, eu queria analisar primeiro a locação. O que que eles estão fazendo nessa floresta? Me explica. E as roupas? A Mega de branco. O Harry de preto. Eles são o que? Inhang? A mocinha e o vilão? O Harry escorado na Mega? Que é essa cara de bunda? Com 3kg de Photoshop, porque você não é liso desse jeito? Eu tenho certeza, Harry, que você não passa protetor solar, não. Porque você é cheio de marca. Você tem o dinheiro pra cuidar disso. Mas você não cuida. E aí, aparece que esses Photoshop carregado, não ficou bom, não. E assim, tá robótico, né? E tá parecendo um Android aqui atrás da Mega. Eu não tô entendendo essa pose. E tá meio encurvado assim, ó. Aqui de ladinho na diagonal. Segurando o ombro da Mega. Pra quê? Você tá caindo? Eu não sei se ele tá sentado nessa moreta. A perna dele sumiu. Não tá atrás da bunda da Mega, não. E não é fino o suficiente pra ficar escurado ali. Ó, eu vou usar os meus conhecimentos de designer aqui. Eu fiz aula de desenho. Por muitos semestres. Pode ser que eu não sei desenhar tão bem. Mas, é muito Photoshop aqui. Parece que juntou os dois. Eu não entendi. E aí, depois, a gente vai pra Mega. Esse cabelo dela que tá com um babyzão, né? Tá assim, ó, descendo. Uma leoa, né? A Mega é do signo de leão. O que é o signo desse babaca, desse Harry? Deixa eu ver. Prince Harry. Prince Harry. Virginiano. Inclusive, foi o aniversário seu recentemente, né? Parabéns. Trouxa. Aí, ó, ó, metaforando, ei, ei. A Mega não está mostrando as mãos. Mãos é sinal o quê? De ação, né? Tudo que a gente mexe aqui, ó, dá a sensação de movimento, de articulação, de comando. Ela está aqui, ó. Uma postura de poder. Mostrando aqui, ó, se impondo. E o Harry Lau. Licença, Mega. Posso aparecer na sua capa de revista? E tudo bem? Detalhe, né? Que a roupa dela branca, nesse fundo todo meio escuro, meio esverdeado, reluz mais do que ele de preto. Que já está escondido atrás da Mega. Já entendeu quem está no comando aqui, né? Lá embaixo tem escrito assim. Prince Harry and Meghan. The Duke and the Duchess of Sussex. By José Andrés. Que é o quê? O Duque e a Duquesa de Sussex. Lembrando que eles podem usar esses títulos. Ele só não pode usar His Royal Highness. Que é o Sua Alteza Real. Beleza. Que eles não fazem mais parte lá. Antes de eu continuar, eu fui grosso, né? Me diz o que você achou dessa capa, por favor. Pode soltar tudo aí que eu estou escutando. Vai. Um. Dois. Três. Não tem só a foto de capa da Time, não. Eles também tiraram outras fotos. Não me pergunte como, mas eu cheguei no site da produtora que tirou essas fotos. E aí consegui acessar mais duas fotos que eles tiraram para essa reportagem. A reportagem é um trem desse tamanho. Se tiver três parágrafos sobre eles, é muito parágrafo curto ainda, tá? De uma coluna. Um texto xexelento. Eu vou deixar aqui na tela. Primeiro, você conferir essa imagem que ela está assim. E a outra imagem que eles estão andando. Agora você aceita o meu lacre? A primeira foto deles é assim. Me diga que você é fã de Crepúsculo. Sem me dizer que você é fã de Crepúsculo. Porque eu senti essa vibe. O Baby da Mega está igual o Baby Liz da Bela. E não está bom. O Harry está tão photoshopado que ele está igual um vampiro mesmo. O vampiro Edward. Olha, até as cores dessa foto meio amarelada é parecida. Aí eu fico pensando assim. Tá, que história que você está querendo contar? Você virou vampira? Mega. Você está apaixonada por dois homens? O seu homem tem uma vibe de misterioso tipo Edward? Ele brilha no sol? Só desfode tão branquelo que ele é. Agora, se quis trazer um ar fantasioso, não colou? Pode ser que assim, fantasia, delírio, seja o que vocês estão querendo fazer. Porque vocês dizem uma coisa e fazem outra. Tô errado? Já postei aqui vídeo falando sobre aquela entrevista lá que eles tiveram na Oprah. Lembra? Pois é. Muitas inconsistências. Eu não gosto de gente inconsistente no discurso, não. Entendo que a gente pode mudar sim de opinião. E a gente tem que assumir isso. Mas eles não assumem. Aí eu fico me perguntando assim, tá, se o príncipe Harry tá igual a Bela, né, aquado, com medo, dessa paixão misteriosa. Ou será que, na verdade, a mega que é o Edward? Nossa, quebraram o tabu aqui, hein, invertendo papéis. Mas assim, aperte os cintos. Porque não é só isso que essa foto esconde. Eu trouxe a referência de Crepúsculo aqui porque eu sou farofa. Mas, revisitando os arquivos, as fotos do arquivo da família real, o que que a gente acha? Essa foto do Harry na mesma posição com a mãe dele. Não é de hoje que a mídia e muita gente sustenta essa teoria de que a Meghan estaria seguindo os passos da princesa Diana. Ô, Mega, prepara aí, viu? Muito arroz e feijão pra você, gata. Porque... Não. Não, não, não. Eu não admito. Primeiro, não tem nada a ver a história das duas. Uma é muito carismática. Fazia caridade aqui, ó, no coração mesmo, sabe? Ela não era biscoiteira. Essa mulher sofreu. Sofreu muito. Na mão daquele Charles. E no meio daquela família. Ela era uma menina quando ela entrou pra família real. Você, Mega, já tinha muita experiência de vida. Pode ser não tão relevante as experiências que você tinha. Porque não era mesmo um filme ruim. Uma série ruim. Agora, você querer falar que você entrou inocente pra família real. Olha aí essa capa. Eu fico nervoso, sabe? Eu perco as palavras. Mas, assim, tá. Você já tá dando troco, né, Mega? Você já tá girando ali o tabuleiro de xadrez que você imaginou quando você entrou ali pra família real. Mas, ô, Harry. Eu entendo que você tem problemas de figura materna. Mas jogar isso pra cima da sua mulher... É o quê, homem? Isso tá muito estranho. E eu tô com medo. Até de branca, a Mega tá igual a Daena. Essas coisas, eu não acredito que é coincidência, não. Sabe por quê? Fica marcada ali na memória. Ali no fundinho da cabeça. E quando tem uma conjunção de fatores aptos, também conhecido como gatilho. Essas coisas saem, sabe? Assim, ó. Vai. Vou imitar aqui, ó. A foto que eu tinha com minha mãe. Porque eu espelho minha mãe na imagem de você aí, Mega. Harry. Toma ti no homem. E não somente, não. Eu falei, né, que a cabeça dele tava muito esquisita. Não é só impressão minha ou sua. A cabeça do homem foi encurtada para obedecer a mesma proporção da cabeça de Mega Marco. Eu estudei semiótica. Eu queria dizer, assim, que na cabeça a gente abriga o cérebro. De onde saem todos os nossos pensamentos é a cabeça pensante. Vou rebuscar aqui agora. Se Harry diminui sua própria cabeça para equipará-la com o tamanho de Mega, quer dizer que ele se reduz ao se equiparar com a cabeça de Mega Marco. Olha a teoria da conspiração. Tá sentindo aqui, ó. O igualamento de ideias. Mas não somente. Ele ter que se diminuir para caber ali na linha de pensamento de Mega Marco. Pegou o conceito? Porque nessa foto que eles estão aqui, normais, a gente vê que a Mega tá uma cabecinha, né? Engraçado que ela tá até com um coquinho, assim, quando ela tava na família real. Uma coisa mais modesta. Agora ela jogou o cabelo, né? E mostrou o Babyliss dela. E não tá errada. Tá lindo o Babyliss. Mas assim, tirando o excesso de Photoshop, olha a diferença de proporções da cabeça do menino Harry. Gente, isso tá muito bizarro. Mais bizarro ainda é a linguagem corporal, não só dessa foto, mas da outra foto em que eles aparecem na frente de uma parede amarela. Eu entendi que essa foto é mostrando o novo conceito da realiza. Vou ler aqui com meus conceitos de semiótica, tá? Essa janela retangular parece o quê? Uma moldura de quadro. Com essa floresta encantada no fundo. Esse amarelo também quer mostrar o quê? Realeza. Por quê? Realeza, riqueza, riqueza, ouro. Ouro, amarelo. Amarelo, parede do fundo. Isso eu tô tirando tudo da minha cabeça, tá? Mas acompanha. O verde do terno, da roupa da Maggie, etc. É pra mostrar o quê? Esperança. Como diria a Xuxa, né? Vai pegando. O Harry tá com a mão no bolso. Não mostrando as mãos, ele não mostra a ação, né? Que é a mão aqui, ó. Ação. Quer mostrar a ação? Mostra as mãos. E ele guardou as dele. Quem tá mostrando as duas mãos? Mega Marco. Meguinha está numa posição de respeito novamente. Ela está totalmente de frente pra câmera. Com a mão aqui, ó. E a outra aqui segurando. Pensativa. E aqui você vê que a proporção da cabeça dele está melhor do que da anterior, né? Não vamos comentar sobre o excesso de Photoshop. Enquanto o Harry não só esconde as mãos, mas se mostra diagonal. Dando espaço pra quem? Pra Mega Marco. A era de Mega Marco nesse casal veio com tudo, né? Como deu pra perceber nessas fotos. Agora, a foto mais excelenta. Bizarra. Sem noção. Nada a ver. Que eles me soltam. Eles andando nessa floresta. Tivesse colocado aqui uma logo de cartão de crédito? Funciona. Seguro de vida? Funciona. Mas eu fiquei me perguntando. Vocês vai pra onde? Hã? Me responde. Porque assim. A Mega toda encapada. Quer essa mão no bolso ali, ó. A mão deles. Detalhe que a mão dela tá de fora. Mostrando quem domina a relação. Reescreveu o feminismo. Dessa floresta, eu tenho duas suposições. Tá igual a floresta do Jurassic Park? Ou a floresta da Malévola? Das duas, uma. Ou eles estão caçando a extinção, igual aos dinossauros. Ou então, tá querendo reescrever a narrativa da Mega Marco? Porque a Disney tratou de reescrever a narrativa da Malévola. Não é que ela cresceu ruim, não. O ambiente fez ela ruim. Eu vou abrir um portal de teorias da conspiração. Pra quem dizia que a Mega Marco, que antes de entrar pra família real, se dizia feminista, estudante do feminismo, e que ela teria ido contra os conceitos do feminismo, aceitando casar com o príncipe e revogando muitos direitos e permissões que ela antes tinha em sua vida, ela foi inconsistente. Não condizente com o que ela pregava. Vai pegar. Mas agora, com essa nova roupagem que eles estão dando pra imagem deles, ainda mais com essas três fotos, dá pra resumir muita coisa aqui, né? Quem está no comando? Quem resolveu reescrever o feminismo? Quem trouxe todos os tabus ao chão? Partidos Rumpidos? Mega Marco. Eu quero saber de você, né? O que você achou da capa deles e das fotos que eles fizeram pra essa revista? Queria saber também se você está gostando da supremacia Mega Marco ou os problemas mal resolvidos que Harry tem com a mãe dele e está jogando pra cima de Mega Marco, estão te assustando. Tenso, né, meus amores? Pois é. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe este vídeo, porque eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, neném.